Oi, meus fãs maravilhosos! Cara, hoje eu... Na verdade, tô aqui pra falar de um assunto assim que... Não tá dando mais pra diar, cara. O ano acabou. Acabou real e oficial, tá? Acabou. Ai, gente, desculpa que eu fiquei assim... Meio mexida, porque, cara... Foi ontem que a gente abriu aquela cinta de tampanho. Desculpa, imagina a Sidra. Confundi o meu tempo, porque eu tomava a Sidra. E hoje a gente já tá abrindo as gavetas, entendeu? Pra catar pisca-pisca pra botar na laje, gente. O que é isso? Tá voando o ano. Tá voando. Não, e assim, junto com o fim do ano, né? Vem todo aquele ritual que eu fico assim, exausto só de pensar. Inventa um amigo oculto em todo lugar, né? É amigo oculto da casa, amigo oculto da Terezinha lá, TT Mods. Amigo oculto da Quinta Gay, onde são vibradores, outros tipos de presentes. Depois eu falo, é um outro vídeo num outro dia. Cara, é muito presente pra comprar, não tem condições. Aí primeiro começa a falsidade, né? Na hora do amigo oculto, na família, durante o ano, ninguém se fala no amigo oculto. Chega, ai meu amigo oculto, é maravilhoso, uma pessoa muito especial. Mentira. Saiu daqui, deu meia-noite, um, ninguém olha na cara. Família é isso. Não, e pior que assim, amigo oculto de família, cara, sempre quem me tira é uma tia fominha que nunca me vê, entendeu? Aí ela sempre vem com presente maravilhoso, a caixa linda, belíssima, você abre o quê? Sabonete. Gente, vamos combinar? Sabonete não é presente. Não é presente. Não compre sabonete no Natal pra dar de amigo oculto, não existe. Gente, se você acha que a pessoa está com o CC, está fedorenta, entendeu? Fala na cara dela, não fica dando indireta não. Indireta foi outro vídeo, não pira. Não, eu acho que você também deve ter essa tia, né? Não, todo mundo, gente, todo mundo tem essa tia que chega e dá aquele presente tosco, entendeu? Você fica torcendo pra sua tia não te tirar, ou de repente pra ela não vir, ou até mesmo assim, num extremo, de repente pra ela morrer, entendeu? Porque, gente, ninguém merece. Desculpa, não, não morre não, mas me dá outro presente, cara. Gente, eu acho importante vocês estarem mostrando esse vídeo pra família de vocês, né? Mostra pra aquela sua tia que vem sempre com um negocinho de ponto de cruz, um artesanato. Tenta um pano de prato, faz florzinha, te dá. Amor, não me dá artesanato. Me dá um negócio que eu possa trocar no shopping, entendeu? Ai, gente, olha, eu tô meio nervosa aqui com essa história. Eu tô achando até que eu vou saber onde? No shopping. Porque shopping é um lugar que me relaxa. Gente, um beijo enorme. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!